Todo mundo tá careca de saber que carro novo aqui no Brasil custa muito caro, só que nesse mercado de carros novos tem carros que são péssimos negócios, que não vale a pena de forma alguma comprar esses carros. Não que sejam carros ruins, todos os carros que vou falar são carros bons, só que realmente é pra você passar longe como zero. E é sobre isso que a gente vai falar agora, mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E se você também quiser comprar um carro usado ou seminovo, não faça um péssimo negócio, busca a placa dele no site do nosso parceiro, a empresa ouro no carro.com.br porque apenas com essa atitude você busca todo o histórico do veículo e foge mesmo de muitas furadas. E também fizemos um cupom especial para você com 15%, tá esperando o quê? Vai lá embaixo no comentário fixo do vídeo, clica no link, coloca o cupom meu carro e faça a sua consulta. E lembrando mais uma vez, nenhum carro que eu vou falar aqui é ruim, longe disso, só que hoje em dia tudo tá muito caro, só que o custo-benefício deles é péssimo. E eu vou colocar alternativas que você consegue ver ali o bizuzinho, qual é que vale mais a pena. Então se você quiser comprar um carro novo esse ano, ou também algum colega que quer comprar um carro novo, passe esse vídeo para ele que é muito importante. Então vamos começar com o Volkswagen Gol 1.00 km, agora em 2022, o Golzinho, todo mundo sabe que é um carro que tá com projeto mais do que vencido, obsoleto, mas mesmo assim é um carro confiável, barato de manter, só que com o valor dele você consegue comprar coisa melhor na própria montadora, se liga só. O Golzinho 1.0 super pé de boi, aquele de entrada mesmo, no site da Volkswagen, custa a partir de R$ 69.790,00. E por R$ 73.860,00 você consegue um Polo 1.0, cara, que é um carro superior, é um carro que tem uma plataforma muito mais nova, é um carro muito mais seguro, que tem quatro airbags, controle de estabilidade e tração de série, é um carro mais confortável, é um carro que tem um espaço interno melhor, a mesma mecânica, cara. Pois é, só para você ter uma ideia, eu não consigo entender quem vai dar aí 70 pau num Gol, podendo dar 73 num Polinho, né? Que é um carro muito mais interessante, só para você ver fora, em outras marcas também você consegue ver opções bem melhores que o Gol. Eu acho que o Gol hoje virou compra de PJ, né? Compra de firma, porque pessoa física que compra Gol é muito desavisado mesmo, vou te contar, viu? E agora vamos falar também do Renault Sandero Stepway, que está caro para chuchu, é um carro bom, é um carro alto, mas é um Sandero, né, gente? É um Sandero de salto alto, é um Sandero aventureiro, tem um histórico muito bom no mercado de usados, porque ele, como usado, é muito interessante, mas como zero quilômetro, está complicado. Ah, Vinícius, mas o Sandero Stepway é novo, está interessante, é automático, CVT. Tudo bem, mas se liga só com quem você pode comprar, ao invés de um Sandero Stepway zero. Vamos lá! Além de também poder ser descontinuado em breve, o Renault Sandero Stepway automático no site do fabricante custa R$ 106.290,00. E com esse valor você consegue pegar o lançamento da Fiat, o Fiat Pulse Drive Turbo Automático no site da Fiat, com esse preço aí, e com um pack de multimídia por R$ 102.490,00. E você vai ficar no bolso aí praticamente R$ 4.000,00, irmão. Pô, então é melhor comprar um Pulse do que um Sandero zero. Está me entendendo como é que está complicado o custo-benefício do Renault Sandero Stepway? Quem comprar realmente é porque gosta muito e está desavisado. Cara, o Pulse é mais completo, é mais moderno, é mais seguro, tem praticamente o mesmo espaço interno, a mesma proposta, porque dizem que o Pulse é SUV, mas ele, na minha humilde opinião de bosta, tem a mesma proposta real de um Sandero Stepway. Parece um crossover, parece um carro aventureiro, entendeu? Então, o Pulse é muito mais racional do que um Sandero Stepway, né, pessoal? E tem outro carro também, que quem compra a 6.0 km, cara, sem sacanagem, não vou falar nada não. Tire a sua conclusão. Vamos lá, o Volkswagen Voyage 1.6 0 km não é o automático, o manual mesmo. Esse carro aí, meus amigos, está caro para chuchu como tudo, né? Mas é um carro que está com um projeto antigo, assim como o Gol, defasado, segurança totalmente questionável, só tem dois airbags e freios ABS, é um carro basicão, cara, assim, kit de dignidade e mais algumas coisinhas, dependendo, né? Mas com esse dinheiro você consegue comprar uma coisa bem melhor dentro da mesma marca. Se liga só. O Volkswagen Voyage 1.6 manual no site da Volks com pacote Urban completo, custa R$ 93.920,00. É o Voyage 1.6 manual, que vem com roda de liga, vem com a centralzinha multimídia, vidro elétrico nas quatro portas, mas não tem nem sonhando controle da estabilidade de tração. E o Volkswagen Virtus 1.6 manual, o MSI, no site da Volks, caia da cadeira, se liga só, R$ 93.290,00. Ou seja, R$ 700,00 mais barato. Um carro mais moderno, plataforma muito melhor, mais confortável, maior por dentro, maior porta-malas, tem um acabamento ali por encrença equiparível mais interessante, é mais equipado porque tem quatro airbags, controle de estabilidade e tração de série, tem também multimídia, retrovisor elétrico, tem também regulagem da coluna de direção, profundidade, altura, vidros elétricos para todo mundo, enfim, gente. O Virtus é um carro muito melhor que o Voyage, não que o Voyage seja ruim, mas o Voyage já passou a época dele, virou carro de firma mesmo, tá? E o cara tem que ser muito louco para comprar um Voyage zero, podendo comprar um Virtus nessa configuração que falei, né? Incrível, meus amigos, fazer o quê? Mas tem gente que compra, eu vou te contar, viu? Tem que ser muito desavisado. E vamos agora para um carro da Renault, que é o Renault Duster Iconic. É aquele SUV que todo mundo gosta, que sim, é um carro muito bom, só que, ó, não está valendo mais a pena comprar ele zero, não. Tem coisa melhor no mercado, se liga só. A versão Iconic do Duster é top de linha, segundo o site da Renault, custando a partir de R$ 119.390,00. E com esse valor, e bem menos, na verdade, você consegue comprar um novo Hyundai Creta Comfort Turbo, no site da marca, que custa R$ 114.690,00. Ah, Vinícius, mas o Hyundai Creta é feio para danar, é esquisito. Peraí, eu sei que gosto pessoal não se discute, é igual nádega, meu amigo, cada um tem a sua. Mas eu já vi esse carro de perto, não achei esse carro feio não, vou te contar, viu? Mas, repito, é gosto pessoal, mas esse carro é muito superior ao Renault Duster. Por quê? Tem freio a disco nas quatro rodas, lembrando que a versão Comfort é a versão de entrada do novo Creta. Ó, freio a disco nas quatro rodas, farol de LED, lanterna com LED, tem um acabamento melhor, o interior mais bonito, é mais completo, é mais seguro, tem um monte de airbag, enfim, gente. É um carro que, inclusive, tem até um consumo um pouco menor também que o Duster, justamente por ser um ponto zero turbo. Mais seguro, mais completo, mais moderno e mais barato. Então, fica a dica pra você, cara. Porra, bem melhor um Hyundai Creta novo do que o Duster, né? Nota zero em segurança no Latin Cap, com freio a tambor atrás e só dois airbags. Que mendigaria, viu, Renault? Não compre Duster zero quilômetro. É a dica que eu te dou, viu? Um outro carro que pode ser um negócio ruim, como zero hoje, não que o carro seja ruim. Muito pelo contrário, o Fiat Argo Trekking zero quilômetro. Meus amigos, o Argo Trekking, na verdade, é uma versão aventureira do Fiat Argo. Mas, com o lançamento do Fiat Pulse, o Fiat Argo Trekking perdeu totalmente o sentido do portfólio. Se liga só. O Fiat Argo Trekking 1.3 manual no site da Fiat, com pack de rodas e central multimídia, custa R$ 83.080, e o carro só tem dois airbags nessa configuração. Enquanto isso, você tem o Fiat Pulse, que é um novo lançamento, né? 1.3 drive com câmbio manual no site da Fiat, com pacote multimídia, custando R$ 84.490, e esse carro tem controle eletrônico de estabilidade, quatro airbags, uma plataforma que, segundo a Fiat, é mais nova do que a do Argo, provavelmente é mais seguro, mais resistente a impacto, é mais completo, tem mais coisas, é mais novo, tem o interior mais bonitinho, tem o farol em LED na frente, lanternas traseiras também em LED, tá mais na modinha, parece aquele sub-SVzinho, né? Na verdade, vamos combinar que é o novo Argo Trekking, né? Que a Fiat batizou de Pulse, por uma questão de mercado, mas o carro é mais interessante que o Argo Trekking. Não que o Argo Trekking seja ruim, mas como zero quilômetro hoje, o Argo Trekking, ó, não é um bom negócio, não. Se você quiser comprar, vai no Fiat Pulse, cara. Você viu aí, ó, foto da tela aí, que é do site do fabricante, mais bizu pra você, beleza? Agora vamos falar de carros mais, de ricos assim, digamos, né? Porque hoje em dia, carro zero, tá virando coisa de rico mesmo, foi-se o tempo, que era carro popular, que tinha carros acessíveis, né? Mas vamos lá, gente. Audi A3 Sedan, o novo modelo, esse carro aí, tá caro pra caramba, viu? Tudo bem que o carro não é mais fabricado aqui, vem de fora, como se isso adiantasse muito, né? As montadoras usam cada desculpa que eu vou te contar, mas o carro vem de fora, sabe que o euro, o dólar tá muito caro, então você não esperava que esse carro ficasse com o preço que tinha anteriormente na geração anterior, que era fabricado ou montado aqui no Brasil, né? Se liga só como não vale a pena comprar esse carro, até se você for um cara endinheirado. Taca na tela. A versão mais simples do novo Audi A3 Sedan é S-Line 2.0 Turbo de 190 cavalos, que segundo a revista 4 rodas, está custando a partir de R$ 249.990. Realmente, meus amigos, não tem almoço grátis. Quem andar de carro premium vai começar nessa faixa aí de R$ 250. Só que esse carro não tem um monte de coisa, é a versão mais simples que tem da gama do Audi A3. e acabou tornando, veja bem, não que eu prefira, ou sei, sei lá, tudo bem que Audi é Audi, né? Você tem aquela chavezinha pendurada aqui para quem gosta de ostentar, é muito onda, né? Você chegar num barzinho com a chave da Audi, melhor com a chave da Volks. Mas o preço do novo A3 Sedan deixou o Jetta GLI muito mais interessante, que mesmo custando o zóio das nádegas, é mais completo, é mais potente, é maior, ou seja, e mais barato, né? Mais barato, se liga só. O Volkswagen Jetta GLI com teto solar, que é o único opcional nessa gama e com cor metálica, segundo o site da Volks, custa R$ 214.380,00. É muito mais completo que o Audi A3 Sedan S-Line Turbo, porque o Jetta 1 GLI, que é a versão esportiva do sedã médio Jetta, tem um motor 2.0 Turbo de 230 cavalos, mais do que 190, que é do Audi, tem o ACC, que é o controle adaptativo de cruzeiro, tem frenagem autônoma de emergência, tem iluminação ambiente, que é de série no Jetta, tem o som premium da Beats, tem o painel totalmente digital, regulagem elétrica dos bancos, aquecimento de bancos, etc, etc, e tal. O carro é muito mais completo que o Audi, e são carros assim, você sabe como é que é, né? Que a Audi é premium da Volkswagen, mas aquilo que eu falei, né? Uma chavezinha da Audi tira muito mais onda que uma chavezinha da Volkswagen, mas se você estava pensando nisso, cara, e você vê por outro lado como um bom negócio, um custo-benefício melhor, o Jetta GLI, por incrível, matou a pau esse novo Audi aí, que está caro para chuchu e é muito simples, pelo que estão cobrando, vou te contar, viu Audi? Que mendigaria! Agora voltando ao mundo normal dos carros que eram possíveis para pessoas meros mortais, vamos falar do Renault Logan. O Logan está esquecido para caramba, perdeu um monte de versão e hoje, como zero quilômetro, só é disponibilizado na versão 1.0, aspirado e nada mais. E está custando caro para chuchu, viu? Se liga só. E segundo o site do fabricante, o Renault Logan Life 1.0, que é o mais barato, digamos, o mais basicão, que tem apenas o kit dignidade, calotinhas do vovô com roda de ferro e não tem central multimídia, custa lá 82.690 reais. E com esse dinheiro você consegue na GM retirar o Onyx Plus 1.0 também, aspirado, não é o turbo, tá? Que tem de série roda de liga, seis airbags, multimídia e muito mais completo que o Logan. É um projeto mais moderno, mais interessante, espaçoso pra caramba, aquele carro é muito grande, bicho. Muito econômico, essa versão 1.0 aspirada, tudo bem que é manca, né, gente? Não tem pra onde fugir, mas é um dos carros mais econômicos à venda como novos aqui no Brasil. Ou seja, mais moderno, mais seguro, mais interessante, mais barato, chutando aí o traseiro do Renault Logan, que é um péssimo negócio como o Zero Kilômetro. O cara, pra comprar um Logan desse aí, cara, com esse preço de tabela, tem que ser muito desavisado mesmo. E já que falei da GM, vou falar um carro da GM que sim, é um negócio bem ruim como o novo, né? que é o Chevrolet Equinox Premier. O Chevrolet Equinox é um SUV de 5 lugares hoje em dia, vendido apenas com a opção 1.5 Turbo. Antigamente, tinha o 2.0 Turbo, que era mais interessante. Mas o carro é bacana, a espaçosa é bonita, é bem equipada, tem um acabamento bacana, é show de bola, só que tá muito caro. E com o valor dele, você compra um concorrente muito mais barato, cara, e muito mais interessante. Se liga só. Lá no site da GM, a Equinox 1.5 Turbo Premier custa R$ 219.420,00. E com esse dinheiro, você consegue o Jeep Compass T270 Series S, que é o mais topo da gama Flex Turbo. E segundo o site da Jeep, custando R$ 209.590,00. Esse Jeep Compass é completíssimo, mais completo com a Equinox, mais luxuoso, mais novo, mais tecnológico, mais presença, tá na moda, é dar um pau assim no Equinox atual. Porque o Equinox atual aqui no Brasil tá bem defasado, porque está com o projeto atrás do novo Compass, né? Então, o Compass novo nessa gama topo aí, cara, que é série S, que é show de bola, é muito mais negócio do que um Equinox. E para fechar o nosso vídeo, temos outro carro da GM, que na minha opinião é um negócio também bem questionável, mas o carro é bom, assim como todos aqui do nosso vídeo, que é o Chevrolet Trailblazer, que é aquele SUV bacana, né? De sete lugares, mas que tá caro para chuchu, para um projeto, ó, antigão, se liga só. E segundo o site da GM é Blazer Premier, oferecido apenas nessa versão, custando 368.470 reais. É, você não ouviu errado, é um carro a diesel, é bom, mas, porra, quase 400 birubiro, né, irmão? Tá complicado. Mas com esse dinheiro, você vai na concorrência e leva um Jeep Commander Limited Diesel 4x4 também, e segundo o site da Jeep, essa versão é a mais topo de tudo, custando 274.490 reais na data de publicação desse vídeo. É um carro muito mais moderno, muito mais confortável, muito melhor acabado, mais tecnológico, mais completo, mais bonito, também é 7 lugares, também é diesel, também é 4x4. Cara, não sei nem o que falar, quase 100 conto de diferença. Então, pessoal, é isso aí, a nossa lista foi essa aí de carros que são péssimos negócios como zero quilômetro. Claro que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas apenas uma dica para você, beleza? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, agora conta para a gente nos comentários o que você acha desses absurdos. Eu sei que muita gente vai dizer que qualquer carro zero hoje em dia é péssimo negócio, e eu não posso discordar, porque o negócio está complicado, só está comprando quem realmente tem bala na agulha e pode. Desde o Kwid, do Mob, que eu não falei aqui nesse vídeo, porque não tem, cara, nada naquela faixa ali para você conseguir como zero, fazer o que, olha que bizarro, agora conta para a gente aí repetindo o que você achou, se você tem mais sugestões que eu não falei aqui nesse vídeo também, que poderiam com certeza ter entrado, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer comprar um carro zero esse ano para ele ficar ligado também para não fazer besteira que dinheiro hoje em dia está desvalorizado, está complicado. Siga o canal nas redes sociais, deixe aquele seu like maroto, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, clique também no sininho das notificações, e confira, claro, os outros vídeos aqui do canal, tenho certeza que você vai se amarrar, e se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games, o Videogame Lifestyle aqui no YouTube, mas estamos juntos pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!